Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália Lodi e esse é o canal Art by Natália Lodi. Se você não é inscrito por aqui, por favor, se inscreve no canal, já deixa o seu like e comenta quando você quiser. Nesse vídeo aqui, nós vamos começar a colorir o livro Borboletas para Colorir de Minha Autoria. Êêê! Ó, vou mostrar pra vocês, mais uma vez, a capa, pra vocês lembrarem de qual livro que eu estou falando. Deixa eu só pegar aqui porque ele tá em rascunho ainda, tá? Não veio meu livro físico ainda, mas eu tô coloriando no meu rascunho que está em pasta, que eu já mostrei no vídeo de lançamento, ó, é desse livro aqui que eu estou hablando, né? Então, bora lá. Eu peguei a primeira página, que é a página que a gente bota o nome. Agora eu misturo, eu tava na ordem certinha aqui. Ó, eu peguei o Brutfanner dos macarrons e das cores metálicas, aquelas caixas que vêm separadas. Eu vou pegar elas aqui pra vocês verem. Também quero mostrar pra vocês que eu estou em processo de deixar a unha crescer, né? Começamos fazendo com a manicure e tal, foi eu que pintei, na verdade. Mas, por isso assim, ó, tá pintada, tá pequenininha, mas é porque eu estou em processo de deixar ela crescer. Quem já me acompanha já sabe aí que eu, enfim, estou sempre com a azul enruída porque a ansiedade toma conta da gente, né? Isso desde criança, tá? Não é coisa recente, não. Enfim, então, ó, como eu falei, eu vou usar lápis dessa caixa aqui. Não sei se tem todos desses aqui que eu vou falar na caixa de 50 cores, porque ele tem dessa versão de 50. Só que eu comprei os dois juntos, tinha um kit lá no AliExpress, tá? E dessa caixa aqui. Eu estou mantendo essas caixas porque eu acho elas bonitas, mas eu estou usando, na verdade, em gavetinha de lápis aqui. Então, bora lá, ó, vou falar aqui as cores pra vocês. É, B50 é do estúdio metálico, B39, B09, B27, B28 são das cores metálicas. E das cores pastel, tem mais cores aqui. É, B0335, B1328, B1122, B0887, B3014, B0737, B01111. Confuso, né? Os béis é porque é a Bratifânia. Nem precisava ter colocado a letra B, mas eu acabo tanto porque eu vou estar escrito na referência dos lápis, tá? Eu vou deixar ele por aqui, do meu lado. Eu fiz aqui mesmo uma palhetinha só pra que eu pudesse combinar antes as cores da identidade visual do livro, tá? Que é rosé gold com azul marinho, né? Aqui, coral. Eu até separei um rosa, esse rosa aqui, por exemplo, ó, e alguns outros tons de azul, que é pra gente poder pintar as flores. Porque tem flores aqui embaixo, né? Então, acho que, né, tive que cumprimentar com algumas cores. Mas eu vou tentar sempre deixar predominante a identidade do livro. Que é assim, aqui a gente vai conseguir fazer rosé gold com essas cores. E vai conseguir fazer o tom de azul marinho. Eu acho que vai. Vamos ver. Então, bora lá? Eu não tenho a mínima ideia de onde eu vou encaixar as cores, tá? Mas... Vamos ver como é que a gente vai fazer. Ah, o meu livro, essa versão rascunha, tá impresso no casca de uvo. Tá? O papel casca de uvo, ele é bem texturizado e bem parecido até com o papel de aquarelo. De tanta textura que ele tem. Como eu vou começar timidamente, não vou começar pela borboleta. Vou começar pelas flores aqui. Vou escolher essa aqui de cima. Eu vou chegar bem pertinho. E vou inclinar um pouquinho a folha assim, ó. Pra eu poder ter mais controle aqui do que eu tô fazendo. Vou centralizar vocês. Como vocês podem ver, eu não peguei cor verde. Então... As folhinhas terão que ser de outra cor. Eu acho que eu vou começar com uma cor não tão escura, tá? Vamos ver aqui esse rosa. Esse rosa aqui é o B037. Antes, começar por esse miolinho, miolinho aqui. Espero que eu não faça sombra da minha mão. Eu tava testando esse lápis aqui nesse papel com textura. Fazendo combinação de cor. E eu gostei bastante. Bastante, bastante, bastante mesmo, ó. Tô colorindo. Não tô indo até o final do contorno. Aí, deixa eu ver, acho que esse contorninho aqui, a gente pode fazer normal, ó. Só preenche ele. Depois, a gente vai fazendo algum contraste aqui. Terminar em vídeo esse daqui. Eu quis filmar colorindo e tal. E eu colori em off aqui. Mas, deixa eu só deixar filmando. E seja lá como ficar, vai ficar assim. Pelo menos, o pessoal vai ver como que eu fiz. Correto? Correto. Aí, eu vou entrar com esse rosinha aqui. Decidi agora isso. Eu vou entrar aqui com ele pra pé. Tá lá. Minha voz vai ficar um pouco estranha, hein. Tá ficando um pouco estranha. Porque eu tô meio resfriada. Aí... Meu nariz vai dar umas fungadas, assim, de vez em quando. Ó, eu vou entrar com esse rosinha claro pra cá. A voz tá até um pouco rouca, né? Não sei nem como é que eu vou estar no final desse vídeo. Ó, vamos entrar aqui com esse rosinha. A gente vai transformar ele. Mais pra sal, não. Não sei. Nunca pintei uma flor de rosé gold, nem nada assim. Talvez a gente use rosa com azul aqui. Não sei se eu vou ficar bom com duas coisas aqui, mas... Não sei. Acho que eu vou fazer... Acho que se eu botar o rosa e o azul separar... É... Assim, separados de um rosé gold, uma das duas cores, vai ficar muito fora da identidade visual. Mas... Tudo bem. A gente também não precisa se prender a isso. Foi só uma direção pra não partir do nada. Não partir do zero, né? Totalmente. Ó, vou forçar esse contorno aqui, já que a linha é fininha. A gente pode fazer esse aqui com o lápis por cima, ó. Com caneta também. Aí você faz como você preferir. Ah, eu acho que eu vou aproveitar que eu tô com esse lápis aqui na mão. Vou fazer a mesma coisa pra essa flor aqui. Eu não faço até o final. Aí, como é que eu fiz? Eu contornei, né? Deixa eu só afinar essa ponta aqui, que... Que esse contorno tá muito... Ele tá muito... Como é? Fininho aí pra fazer com a ponta do lápis. Podia até ter pego alguma caneta desses mesmos tons. Daria até pra fazer sem apontar isso aqui, porque... Tá... A gente tá entrando com rosa, né? Pra cá. Vem aqui contornando a pétala. Quero ver como é que a gente vai fazer tanta flor sem o verde. Mas tudo bem. Tudo é um desafio. É só imaginar que uma dessas cores é o verde. E fazer feliz aí o caminho delas. Deixar elas seguirem felizes. Ó, vou dar uma giradona pra ficar mais fácil pra mim aqui. Senão eu acabo cobrindo com a minha mão. Aí eu vou fazer o mesmo... Opa, tava saindo da câmera, né? Vou fazer o mesmo esquema aqui. Que é entrar com esse rosa para a pétala. Aqui. Ih, vou ficar de cabeça baixa aqui colorindo, vai... Com certeza o nariz vai reclamar. Tá aqui. Mas até que essa gripe não pegou forte não, graças a Deus. Eu fiquei só uma noite assim meio ruim. Mas só um pouquinho. Foi só moleza no corpo mesmo. Graças a Deus. É um coraçãozinho. Vocês já pararam que isso aqui é um coração? Essa flor. Cada pétala é um coraçãozinho. Tá tão danoninho. Não tá danoninho, vai ser. Danoninho de tutti-frutti. Coraçãozinho rosa. Ai, que meiga. Como se eu fosse mais meiga de todas. Coisíssima nenhuma. Ó, vou pegar o mais salmão que a gente tem. E agora que eu fiz a... Ai, não. Tá na minha cara aqui, tonta. Esse daqui é o 3014. É esse aqui, ó. Não o mais salmão que a gente tem, não. É esse laranjinho aqui. É porque o corpo dele é muito salmão. Aí me confunde também, né? 3014, então. Vamos lá. E onde eu parei com rosa, eu vou fazer com salmão. Preenchendo mais um pouquinho da pétala, se aproximando do meio dela, dessa outra pétalazinha. Pode preencher tudo aqui em volta. Não tem problema. Eu vou até... Até sumiu o rosa dali, né? Deixou... Vou até reforçar aqui o rosa. Porque ele deu uma sumidinha. Mas como é tudo cor pastel, ele só não vai sumir se a gente botar um contraste ali de outro jeito. Ai, gente. Eu achei que esse lápis, ele não ia ficar bem nesse papel. Mas ele ficou muito bem. Ó, eu acho que a gente pode preencher tudo já, mais fácil. Preenche aqui tudo com a cor pastel. Depois a gente vem fazendo os ajustes de contraste. E se quiser fazer alguma mancha branca de luz, faz com borracha. Porque o papel casca de ovo deixa você apagar o lápis bem fácil. Aí você consegue até preencher mais rápido. Ó, retornei com aquele rosa. Que é o B0737. Eu não acostumo de não falar a letra B. Não vou reforçar aqui não, porque aqui no meu olhinho já vou dar outra cor. Pronto. Deixa eu ver. Deixa eu pegar o meu espanadorzinho, que na verdade é um ex-pincel de maquiagem. Vou até reforçar aqui logo antes de eu vir com a outra cor. Como eu não tinha certeza do que eu tava fazendo isso aqui, se o rosa ia permanecer, aí eu não tinha preenchido com tanta força. Mas agora eu já sei. Deixa até ficar marcado assim, não tem problema. Xuxa, minha voz vai começar a falhar. Ó, como é que fica esse lápis aqui? Quando tá... Tá vendo que a ponta dele tá torta? Ele não chega a esfarelar, mas ele fica com a ponta torta igual o Tris Vibes. O Tris Vibes fica assim também. Aí ele não quebra, não... Assim, não quebra não. Ele vai entortando, entortando, entortando até a hora que ele solta do lápis. Aqui tá uma pétala mais lá pra trás, ó. Aí se você não tirar, acaba que essa pontinha torta te atrapalha. Aí eu sei que é igual o Vibes também. Se tiver muito úmido o tempo, ela chega a ficar igual uma borracha na ponta. De tanto que ela entorta. Vai esfarelar um pouquinho, ou bastante. Isso é normal, perfeitamente. Bom, mais ou menos assim. Mas eu tenho que reforçar o rosa dos outros. Mas calma que ainda teremos o contraste. Eu tô só localizando as cores. As cores mais saturadas e pastelzinha. Assim também é uma forma de você pintar. É você... Primeiro localiza as cores. Tenha certeza das cores que você vai usar. Se você sentir falta de contraste ou de ponto de luz, você vem com a borracha pra fazer o ponto de luz, ou você vem com a... com algum lápis mais escuro pra fazer a sombra. Que é exatamente isso que eu vou fazer agora. Agora eu vou pegar o 039, que é esse marronzinho aqui, metálico. Vou deixar aqui minha paletinha. 039, a gente vai usar pra fazer o... Aqui é a parte como se fosse a parte de sombreado. Aí vamos subindo e esfumando ele aqui. Ele é um marronzinho, tá? Aqui em cima já não tá pintando mais tanto, mas... A gente vai tentando. Só pra dar um contrastinho aqui. Ó, e essas pétalazinhas aqui... Ih, eu não pintei de salmão, né? A outra. Mas depois que a gente decidir aqui a localização das cores, a gente vai pra lá e pinta ela lá. Também não precisa ser todas as pétalazinhas iguais. Você pode fazer como você achar melhor. Claro que assim, eu tô usando um lápis macio no papel com textura. É um lápis hiper macio. Então provavelmente vão ficar aí esses pontinhos brancos e eu não consigo cobrir todos os poros de papel, não. É normal. Tá? Você já não tá vendo esses pontinhos brancos. A não ser que eu passe um blender. Pode ser que no final aí, depois que eu... Se eu tiver à disposição, eu fico com o blender em tudo. Ó, tentando dar uma sombreada aqui entre as pétalazinhas. Até tem ali o... O preto metálico. Mas é que eu queria trazer uma corzinha mais de marrom também pra cá. Nossa, o metálico, ó. Tá começando a esfarelar um pouco. Só pra dar um pouco de volume pra essa flor. Aí aqui, ó, na... Nessa partezinha da pétala aqui também, ó, escurece. Como se fosse o... É... Como é que eu posso chamar? Tá vendo o coração, né? Aqui? É como se fosse essa partezinha aqui que é entre uma curva e outra. Já tá esfarelando, sim, o lápis. Que aí vai dar mais uma profundidadezinha aqui. Mesmo que sutil, pelo menos já tem. Ó, eu ia fazer azul com rosa. Tá vendo que eu mudei completamente porque é que eu falei que eu ia fazer, né? Ai, ai, ai. Ó, vou pegar a cor mais clara que a gente separou aqui, que é o B... B0111. Pra completar essa partezinha aqui que ficou branca aqui. Até mesmo por cima aqui do metálico. Percebi que o metálico, ele funciona melhor por cima do pastel do que ele puro pra cobrir os poros. E a cor pastel, eu tava vendo isso ontem quando eu tava fazendo uma combinação de cor colorindo uma borboleta. Eu percebi que o lápis pastel, ele... ele meio que ativa, ele traz a cor da camada mais leve do seu degradê. De qualquer lápis, tá? Qualquer lápis que você estiver usando. esse foi o B0111. Agora eu vou pegar o B50, que é o preto metálico. Tá? Esse aqui. É mais pra preto só. Tão vendo como é que o metálico é só porque, sei lá, tem esse nome na caixa? E o corpo dele, que é metálico? Porque ele não tem, assim, nada de muito metálico, não. É porque você consegue criar as cores metálicas com ele. A gente vai fazer o rose gold aqui, vai fazer na... em volta de algumas coisas. Acredito eu, né? Se eu não mudar de ideia. Ó, nas áreas que são mais escuras, eu tô colocando... Até tem algumas... algumas partes que eu não tinha colocado marrom. Tô escurecendo, fazendo um leve contrastezinho. Acho que eu vou partir pra... pra folhinha, aqui. Acho que se eu girar assim fica melhor. Bom, agora o B30 39. Aí eu venho... Ah, não, peraí. Tem que ser com a ponta fina. Esse barulhinho é do apontador, tá? Tem que ser com a ponta mais fina. Aí eu vou cobrir essa linha aqui, ó. Cobrindo, vou trazendo aqui pro outro lado, esfumando, 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 esfumando. E vou trazendo pra cima. aqui depois a gente vai passar preto. Bom, vem trazendo aqui pro meio da pétala. Essa daqui é meio que... a gente pode entender que é a cor base mais escura de um rosé gold. É esse marrom metálico. Tá até escrito rosé brown aqui. A cor base pra fazer o rosé gold é um marrom avermelhado, na verdade. O rosado, como você quiser falar. Aí eu peguei... foi o B39, agora é o B50, que é o preto. Tá? Preto metálico. B50. Aí eu já vou fazer a parte... Só reforçar aqui. Eu vou fazer aqui logo a parte mais escura, que é justamente esse contorno. se o lápis não pintar por cima de onde você já coloriu, você pode passar um pouquinho da linha, passar pra fora dela, ó, e vai seguindo a linha, que às vezes eu... eu não deixo espaço pra outra cor, e se você tiver no papel sulfite, com certeza vai saturar logo. Bom, deixa o preto subir aqui em algumas partes. Eu sei que ficou tudo meio escuro, mas calma, a gente já vai clarear isso aí. Bom, agora eu venho com o B09, que é o outro marrom que a gente separou. Esse aqui mais avermelhado ainda. Aí eu vou vir aqui, aqui eu vou deixar um espacinho pra ficar meio que em branco. Nesse pedacinho aqui, assim. Aqui eu vou reforçar essas partes aqui da pétala. E vou aproveitar onde tá esfumado aqui. Aqui também. Nossa, uma delícia pintar com esse lápis. Eu tô aqui degustando. Felizona. Felizona no rolê. Depois a gente volta com algumas dessas cores, se vocês acharem aí, vocês podem contar com a cor que vocês quiserem. Tá? Agora é o... Deixa eu me lembrar, porque eu já tinha feito esse degradê antes. É o 3014. É, o 3014. Isso mesmo. É o salmão que a gente tem aqui, ó. 3014. Tava fora do negócio todo. Aí você vem prensando, ó. Vem prensando o degradê aqui. Vem prensando. Mas deixa uma pontinha branca lá. Se você não conseguir deixar, depois você pode vir com a borracha, que eu faço isso quase sempre, ó. Mas vem prensando o degradê com esse... Esqueci o número. 3014. 3014? É. Em vez de olhar o lápis eu li o papel. Vem prensando aqui. Até onde tem o preto, tu vem passando esse pastel aqui. Não, não, não. Deixa eu subir ali. Ó. Temos quase, hein. Temos quase. Aqui tá um pouco mais pra rosa. Deixa eu ficar meio alaranjado mesmo. Tá. Eu vou fazer assim. Depois eu faço caneta branca. Vou chegar ali até o final. Mais ou menos. E aí depois eu venho trazendo a caneta branca aqui. Pronto. Mais fácil. Né? Temos aí o mais próximo de rose gold que talvez a gente consiga. Vou reforçar aqui só o preto que é o B50. Ele deu uma sumida aqui depois que eu passei o 3014. Esse contorno aqui, ó. Tá igual o delineador. Tem que ir o delineador difícil de usar. Ó, onde eu tinha feito essa parte aqui do coração vou fazer de preto que é melhor marcar essa linhazinha aqui pra que o contraste tipo assim tudo que é sombra fique com a mesma cor de sombra pra ficar mais coerente. Gente, sempre tem o barulho de portão aqui nesse prédio não tem como. É sempre assim, tá? Não tem como evitar. Aí, como eu não deixei ou você pode usar a caneta branca pra fazer a área de brilho ou você pode usar a borracha elétrica. Eu tenho usado bastante a borracha elétrica, ó. Aí depois se eu quiser reforçar alguma cor eu venho reforçando. Vou fazer uma marca aqui. Ó, a minha eu até lixei a ponta dela lixei assim meio com a usando ela apertando aqui com ela inclinada na lixa na lixa de unha mesmo. Não sei se aquela mancha ali ficou muito legal não, mas depois a gente acerta. O que que eu digo pra deixar fininho assim? Porque ó, vou até fazer uma aqui outra aqui depois a gente parte pra aquela outra flor lá. Tá? Porque eu costumo não conseguir deixar a parte branquinha da flor. Então, eu prefiro vir apagando depois. Aí eu vou pegar esse... A gente já usou esse aqui, eu acho que tá do outro lado ali. É o B... Cadê você? B0111. B0111. Isso. Gente, tá me confundindo com esses números só para que... Peraí que eu não... Aqui, ó. Perto do contorno. Eu vou dar uma ajustadinha aqui porque a borracha elétrica às vezes vem meio descontrolada, né? A gente vai girando ela e ela vem que vem. Acho que se só aqui, ó. Nessa curvinha. Todas essas curvinhas de fora, tá vendo? Que eu tô fazendo uma marquinha branca. Mas aí, sendo muito detalhista. Muito, assim... Os nanodetalhes. Agora aprendi esse nanodetalhes que era para a minha vida. Então, bora lá. Deixa eu lembrar qual foi a ordem dos lápis que eu usei, né? Acho que agora foi o salmão. Tá com a ponta toda torta. Foi o salmão agora. Isso aqui é um exercício de memória e tanto, hein? Porque tu colora um lado e depois você fica assim... Ai, caramba. Qual foi a cor que eu usei? As flores ali não estão iguais de um lado para o outro. Mas a borboleta, sim. A borboleta tá igualzinha. Nossa, quando a ponta tá chanfrada, é horrível passar no papel com textura. Eu tenho que ficar tratando de apontar aqui o tempo todo. Vou até deixar igual um vidro de acetona aqui na minha perna. Que é mais fácil. Fica menos barulhento para vocês, eu acho. Nossa, quando a ponta é outra coisa. Quando eu aponto o lápis. E o papel com textura, quanto mais você usar o lápis assim, ó, 90 graus com papel, é melhor para você alcançar todos os poros. Se você deitar muito o lápis assim, é para fazer camadinha mais leve. Isso daí em quase todos os papéis, mas o texturizado é mais ainda. Porque você imagina, quanto mais você deixa o lápis assim, ó, 90 graus, não está totalmente 90 graus aqui, mas quanto mais você conseguir deixar, mais poros você alcança de uma vez. Mas eu sei que é desconfortável colorir assim, né? Mas é que eu percebi isso aí colorindo e pronto. Bom, acho que aqui é só preencher. Eu estava ainda localizando as cores aqui. Foi melhor assim eu ter feito as duas flores no vídeo, porque se não, certeza que eu esqueci as cores, eu tenho que assistir para conseguir terminar isso aqui. tentando não pesar a mão aqui para que dê para usar os outros lápis depois. Então, esse foi o B111, não, que B111? Foi o B3014. Agora que eu vou usar o 0737 para reforçar onde já tinha o rosa. Poderia até ter pego um lápis vermelho aqui, mas acho que o marrom já dá conta. deixa eu só dar uma reforçada aqui. Comecei logo com a cor que não está dentro da paleta, mas que combina. Mas comecei logo com essa aqui. Ok, a flor também está aqui em cima, né? Bom, foi essa aqui, agora acho que foi a marrom mais escura, né? Foi B39, B39, tá? Cadê? Aqui. É bom que assim eu não preciso botar a legenda das cores. Ih, que legal. Gente, olha que mais demora para editar vídeo. Ai, eu estou fazendo assombrado no lugar errado aqui com a folha virada. Olha, a folha está virada, tá, gente? na orientação certa ela é assim. Só que se eu colocar assim acaba amassando a ponta dela. Deixa eu ver, até dá, mas eu não posso chegar muito perto. Vou ter que dar uma copiadinha da outra ali porque eu não estou me lembrando como é que eu fiz. Ai, ai, TDAH, hein? Oxe, prazer. Seja bem-vindo. Vou ter que girar, senão eu não consigo chegar perto. Ah! Eu odeio isso. Oh, Jesus amado. Agora vou usar, aproveitar que a ponta quebrou, vou usar o chanfrado dela. Caramba, lembrar onde foi que eu passei esse aqui tá difícil. Acho que foi nesses, nessas voltinhas aqui, nesses aqui do centro. As pétalas, pétalas, ah, aqui faltou o miolinho ali do meio. Esse miolinho do meio pode ser com esse, mas faz só um, faz só um sustinho ali de, como que eu não vou ver se fizer com o T9. Gente, eu tenho tanta coisa pra colorir do outro livro ainda, eu sei, eu sei, eu sei, mas é que eu queria estrear esse aqui, até porque se eu não colorir o povo esquece que ele existe. Duvido que vocês não tem um monte de livro esquecido na estante, eu tenho. Com certeza vocês têm livro esquecido meu aí já, que tem uma galera que me acompanha já há bastante tempo, com certeza, tem livro que vocês nem imprimiram ainda, vai, confessa. Que veio colorindo e olha assim, ah, vou imprimir isso aí pra colorir com ela, colorir parecido, sei lá, pegar de referência, coisíssima nenhuma, nem imprimiu. E vou ir puxar a orelha de vocês, eu sei que às vezes custa caro, a gente fica esperando juntar um monte de coisa pra imprimir, né, pra mandar de uma vez, eu entendo tudo isso, é que eu faço a mesma coisa aqui. Tem book que eu comprei que é bem bonitinho assim e tal, mas eu nem, nossa, tem alguns que eu nunca nem imprimi, porque eu olho assim e penso, acabaram pintando porque tem os meus, tem uma coisa pra criar, uma coisa pra fazer, não é mais eu que tenho dois trabalhos, né, dois não, até considero que é mais de dois, aí não tem jeito, aí eu não consigo criar e colorir ao mesmo tempo, ou tô criando ou tô colorindo, tô, tá complicada a memória, B111, porque a cor dele não é muito rosa, mas no papel ele fica rosa, aí eu vim completando aqui, vou completando, rolê tudo, pode prensar, tá, no papel, que aí tu vai prensando essas cores, essa cor marrom, é pra isso que é a cor pastel, gente, é pra você prensar e dependendo se for aquelas muito pigmentadas, tipo, aquele rosa ali, ou então o salmão, que é mais forte, dá pra gente usar como pigmento principal, sim, como a cor média, pra mim a cor pastel é a cor mais fácil pra você escolher no degradê, o problema é a cor intermediária, é a cor principal ali que vai, pá, vai predominar, é aquela mais saturada de todas, ó, vou pegar o preto, B50, tá, não preciso mostrar de novo tudo aqui, porque foi a mesma sequência que eu fiz, quem quiser acelerar essa parte, já sabe, ó, vou só reforçando as sombras, aqui eu dei até uma, usei um pouco mais do preto, é porque eu tento não demorar muito pro vídeo não ficar longo, gente, mas eu, aqui, se eu fosse não gravar, eu ia demorar muito mais que uma florzinha só, eu ia ficar mudando de cor, aí apaga, aí não gosta, aí faz de novo, aí fica ali, no detalhe, no detalhe, mas aqui ficou até com um pouco mais de preto, tá dando essa impressão, acho que aqui, ó, também, acho que agora eu posso fazer logo a, fazer antes a, pegar a borracha agora, enquanto, enquanto ainda está apontado, vou mostrar pra vocês como é que ela aponta a borracha, coisa mais simples, e eu acho que esse, esse miolinho aqui eu nem tinha feito no outro, deixa eu, cadê ela, é só pra dar uma certa profundidadezinha, né, mas claro que nessa escala não tinha necessidade de tanto, ó, esse aqui eu nem tinha feito essas aqui do meio, elas até meio que desapareceram, esse barulhinho é tão novinho, né, que esse grito é que a gente tá pintando, vamos para a folhinha desse daqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, vou tirar daqui a caixa, vou mostrar pra vocês como é que eu aponto, deixa eu ver se você acha uma lixa aqui, socorro, tô batendo em tudo aqui, só que essa borracha aqui já tá meio, ó, uma lixa normal, deixa eu afastar um pouco aqui, um pouco não, muito, ó, aí eu deixo deitadinha assim e deixo a borracha, ó, no rolê dela girando, nada a ver, né, estamos em julho, o Rock in Rio foi ano passado, a borracha até sai um pouquinho, aqui já dá, já dá pra gente usar, tá vendo, ficou, ih, eu fiquei fora da câmera, olha só que maravilha, mas basicamente o que eu fiz foi isso aqui, deixa ela deitadinha e vai afinando, vai se sentindo aí um ourivis, um, como é que chama, é ourivis, pessoa que faz joia, não sei, não, aqui mais com ouro, enfim, não sei o nome das coisas não, gente, vamos chegar mais perto de novo, de novo do ovo, então já tá bem, pontadinha, eu comecei com preto da outra vez, não, né, comecei com rosé brown, então vamos com o rosé brown, que é o B39, B39, tá, pra gente fazer, tentar fazer igual aqui, ou a gente pode fazer diferentes, não sei, ah, eu acho que esse fundo a gente pode pegar mais um marinho, de algum outro material, não sei lá, lápis não, vou tentar aquarelar esse fundo aí, não sei, ou até marcador mesmo, boa ideia, vou ter que tomar cuidado, porque marcador já sabe, né, vai, vai absorvendo, tanto o base água, quanto o outro álcool, vai se espalhando de um jeito igual aquarelo, um pouco menos, né, porque não é com água, o base álcool, obviamente é álcool, mas aí ele vai se espalhando também, ainda mais o papel é muito poroso, assim, o canson é assim, o casca de ovo é assim, o casca de ovo eu entendo pra mim aqui, que é o papel mais texturizado de todos que eu tenho, fora ele, acho que só mesmo de aquarela, que é demais, demais de textura, mas eu já usei o de aquarela com ele, sem aquarelar, eu vou só completar essa outra, aproveitar que eu tô com esse marrom aqui, eu vou completar aqui essa curvinha, que ela deu uma sumida, perdeu a profundidade, perdeu a profundidade, está superficial, ó Jesus, Jesus amado, ó, como é que dá outra cara, hum, tá vendo só, voltemos para outra, agora foi o, espero que tenha sido, o B09, se não foi, vai ser agora, esse aqui, acho que foi sim, foi nessa ordem, foi nessa ordem, eu vou subir mais um bocadinho, com a cor, sobe mais um bocadinho, mais um bocadinho ali, não dá, não sei se dá, deixa eu ver, ah não, eu tinha usado preto, né, da outra vez, mas tá bom, a gente mudar, ele não vai alterar os fatores aqui, não vai alterar o produto, aliás, não vai alterar os fatores, ó, vou pegar o preto, B50, aí, eu acho que vou ter que gerar a folha, a cabeça para baixo, não, vou gerar assim, no sentido normal dela, aqui, é bem, sombreado, essa curva, eu venho delineando aqui, igual um delineado mesmo, de olho, se a gente fizer, vai vendo lápis, e não fizer logo um traço na, a probabilidade de ficar, torto aqui, é, né, tremida, é muito, muito maior, do que se eu fizer uma linha contínua, assim, ó, com lápis preto, aí, depois que eu vou trazendo aqui o preto, esfumando, esfumando para dentro do degradê, tô usando com a mão forte, tá, tô pesando minha mão aqui, porque, senão não vai pegar, ó, vou ter reforçar esse degradê aqui, ó, antes que eu venha com o salmão, acho que já tá com muito preto, né, vou pegar o salmão, que é o 3014, que é, cadê, aí, vão sempre mostrar, né, porque eu pelo menos não decoro o número, é o 3014 ou é o outro, é o 3014, esse laranja a gente nem usou, pode ser para alguma flor, que a gente use ele, ó, e lembra que com esse aqui, eu venho passando por cima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, até chegar lá no branco, vem passando por cima de tudo, porque ele vai deixando, as outras cores, ó, vou girar aqui, ele acaba que deixa as outras cores, mais opacas, e transforma tudo, num tom de salmão, que no caso, é o que a gente quer, o salmão nada mais é do que, aliás, rose gold nada mais é do que um salmão metálico, aqui a gente vem com a borracha ainda, tá, é só para poder esfumar essas cores aqui, já que esse lápis é oleoso, esqueci de falar, esse lápis é oleoso, então ele, você vai fazendo as camadas, eu até vou ler ele, ele tende a ficar, é, ficar bem espalhadinho, né, deixa eu dar uma ajustada aqui antes, é só olhar ali, para poder fazer igual, né, ai, quando está com a pontinha aqui, tão bom, aqui, fica certo que os dois lados, não tem o mesmo espaço, assim, para a gente fazer, igualzinho, vamos afastar, para ver como é que ficou, como é que, ó, ficou bonito, né, deu uma, um tchananá, e uma impressão boa, né, na câmera, vai ficar uma coisa, essa folha, hum, ainda mais que o casca de ovo, ele puxa para caramba, ele puxa para caramba a cor do, do rolê todo, pensando aqui comigo agora, com os meus botões, eu acho que a gente pode fazer, é, alguns detalhes, de azul, não, não sei, eu estou pensando em fazer as flores, tudo assim, rose gold, rosa, laranja, tons de marrom, e o restante, a gente vai jogando um pouquinho de azul, e na borboleta, a gente deixa mais azulado possível, com mais azul possível, né, acho que vai ficar bem, bem bacana, a gente pode manter o marrom, os dois tons de marrom, assim, para predominar nas folhas, e nas flores, a gente vai variando, com laranja, rosa, e esse marrom escuro, para fazer o contraste, e o preto, eu acho que vai ficar interessante, né, aqui em volta desse, este livro pertenciado, acho que eu vou passar, também não tem uma espessura aqui, para vazia, eu vou passar uma caneta metálica aqui, para depois escrever meu nome, mas eu não sei letra, então sempre fica meio, é, bagunçadinho meu nome, gente, eu vou parando esse vídeo por aqui, tá, porque senão vai ficar muito, muito, muito ultra longo, mas, eu vou partir para essas florezinhas, aqui no próximo vídeo, tá, essas duas aqui de cima, e essa parte aqui de cima também, ó, que eu entendo que seja uma moldura, que a gente pode fazer rose gold, tá, senão vai ficar muito grande, o mesmo vídeo, e, vou manter, essa paleta aqui, tá, então, de repente, aí quem está esperando chegar o lápis, né, já vai, eu vou fazendo devagarzinho, e, é melhor, né, para quem, quem quiser me acompanhar, tá, então, vou ficando por aqui, nessa parte 1, desse, dessa, desse, dessa página, do livro, Borboletas para Colorir, de minha autoria, então, bora lá, até a próxima parte, um beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,